E aí galera, eu sou Pedro Filho, e hoje eu vou fazer um Guild for Challenge, mas sem o Clock, porque eu não tenho. E pra quem não sabe, no que consiste o Guild for Challenge? Eu vou resolver todos os cubos oficiais, que estão aqui na minha mesa. Eu não vou fazer o Clock, porque eu não tenho. E também OH. Não se resolve no Guild for Challenge, nem FMC, que é em menos movimentos, nem BLD, que é vendado. Porque são mais demorados, então 4x4 vendado, 5x5 vendado, vendado normal e multivendado, não entram, nem o FMC. Então vamos começar, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem muita gente que assiste e não é inscrito. Só 15% dos que assistem são inscritas. Então já se inscreve aí no canal e deixa o seu gostei. E agora sim, vamos fazer o Guild for Challenge. Gente, antes de começar eu tenho que dar alguns avisos bem importantes. O primeiro é que teve alguns erros no meio da gravação. Quando eu estava resolvendo OH, meu cubo caiu da mão. Bem no comecinho, eu não fiz nem o primeiro movimento. E nessa hora que ele caiu, ele caiu bem em cima da barra de espaço. Só que por causa disso o timer parou, né? Então eu tive que pegar um timer da internet e coloquei, vou colocar aqui agora. Então vai ser esse timer que vai ficar na gravação. Mas saibam que as pausas que eu fiz, também teve uma pausa, acho que depois do 6x6. Mas isso aí foi um problema com a minha câmera. Mas a pausa no OH, fiquem sabendo que é por causa desse erro. E também, se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi publicado, hoje é Natal. Então, um Feliz Natal para todos que estão assistindo esse vídeo. E também, se você quer me dar um presente de Natal, se inscreve aqui no canal. E, se você quer dar um presentão, seja membro. Então agora sim, vamos para Solves. Então, pronto. Está tudo embaralhado já. Eu vou começar pelo 7x7. Porque eu acho que vai ser um pouco mais fácil depois. Eu vou estar menos cansado. Só que o 7x7 é mais demorado, né? Então, vou fazer uma inspeção aqui no 7x7 e vou começar. 3, 2, 1, foi. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto